23 de fevereiro, continuando, uma música de língua francesa, agora traduzida para o espanhol. Mariposa. Se fosse em francês, Butterfly. Se quer de verdade, me queres solo a mim, ao que esteja tão levo doido em mim. Butterfly, Butterfly, Sabes bem que morirei, Butterfly, Butterfly. Quanto a ti me credarei, Nuestro amor cruzará, Cielo e mar, Porque és um amor sem igual, E o novo vez, no do de mais, Me queres solo a mim, ao que esteja tão levo doido em mim. Butterfly, Butterfly, Sabes bem que morirei, Butterfly, Butterfly. Como a ti me credarei, Sempre foi e será, Nuestro amor. É o melhor que jamais encontrei, Eu não sei, no do de mais, Me queres solo a mim, ao que esteja tão levo doido em mim. Butterfly, Butterfly, Butterfly. Butterfly, Butterfly, Sabes bem que morirei, Butterfly, Butterfly. Butterfly, Butterfly, Butterfly. Amém. Amém.